O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate muito forte O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um atroz viver É o relógio de um mês e seis E pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate forte O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um atroz viver É o relógio de um mês e seis E pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Dando o sinal do fim da mocidade O seu pulsar, o solo está constante De quem me toma na vida por sinceridade Às vezes eu penso que o tiqui-tac É um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nessa vida Não é desilusão O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate forte Porque sente bom O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um atroz viver É o relógio de um mês e seis E pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Dando o sinal do fim da mocidade O seu pulsar, o solo está constante De quem me toma na vida por sinceridade Às vezes eu penso que o tiqui-tac É um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nessa vida Uma desilusão O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor A alegria bate muito forte Na tristeza bate forte Porque sente bom O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um atroz viver É o relógio de um existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer O tiqui-tac batucando no meu coração O tiqui-tac, o tiqui-tac O tiqui-tac, o tiqui-tac do tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Obrigada